Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog. Hoje o vídeo é daquele jeito que a gente ama, porque são cuidados com o nosso cabelo. Fiz uma finalização maravilhosa, inclusive esse daqui é o resultado, sempre já começo com o resultado pra vocês verem, né? Eu usei um creme pra pentear, que eu tava louca já pra poder gravar pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar, porque, né, como eu falei, esse é o resultado. Gente, hoje eu finalizei meu cabelo com SOS Cachos Mais Poderosos, a linha de tratamento pra cabelos ondulados e cacheados. É esse daqui, ó, a embalagem vinho, né, da Salon Line. E esse daqui, gente, cutículas seladas, ultra desembaraço, proteção V, né, são curvaturas 2A, B e C e 3A, B e C, com microqueratina, silicone e proteína do arroz. O que que eu tenho pra falar sobre ele pra vocês? Primeiro, deixa eu explicar, eu tava gravando ontem, né, eu finalizei, tudo bonitinho, só que aí demorou muito pra secar o meu cabelo. E acabou que a gente recebeu visita também ontem aqui em casa e aí eu não consegui gravar ontem, já ficou tarde, então eu deixei pra gravar hoje pela manhã, né, o resultado pra vocês. Então, inclusive, hoje é o resultado e mais um die after. Então é bom que vocês já vê, né, como que ele fica no die after, esse creme. O que que eu achei, gente, sobre ele? Eu achei ele muito cheiroso, muito gostoso, a textura dele é muito gostosa e na hora da aplicação, como eu falei, né, do cheirinho, um cheirinho muito gostoso, gente, sério, de verdade. E aí nem finalizado. Ontem, quando eu tava esperando o cabelo secar, né, ficou bem naquele aspecto de durinho, do jeito que a gente gosta tudo, só que eu confesso que eu tenho um pouquinho com medo. Vocês sabem que eu não sou fã, muito fã, né, de cremes que tem o aspecto umificado, que é aquele creme onde deixa o cabelo com o aspecto de molhado ainda, né, eu não sou muito fã. Tem alguns da Salon Line que eu me surpreendi, são muito bons, mas eu não sou muito fã. E quando o meu cabelo estava, né, pra secar, tava secando já, eu, hum, não tava confiante que iria dar certo. Eu falei, eu acho que quando totalmente secar, eu acho que eu não vou conseguir dar muito volume pra ele, eu acho que ele também não vai ficar tão definido no meu cabelo. E aí secou tudo, comecei a amassar ele, né, ontem fui vendo o resultado e fui me surpreendendo. Só que hoje pela manhã, gente, hoje eu me surpreendi demais, sério, de verdade. Eu consegui dar muito volume pra ele, como vocês podem ver, ó, deixa eu virar pra vocês verem. Ó, consegui dar muito volume e vocês percebem que tá muito definido ainda? Ó, e tá muito macio, tá bem macio, ó, consegui dar um volume maravilhoso pra ele. E assim, ficou perfeito. Ou seja, eu consegui dar volume e ele ainda ficou na definição, ó. Se eu quiser dar mais volume do que tá, que eu consigo. Só que vocês sabem que eu gosto do volume, mas com ele definido assim também. E eu amei, gente. Então dá pra a gente usar e abusar desse creme. Ele é muito bom, eu gostei muito, vale muito a pena, gente. Esse daqui tem 300ml e olha, eu gostei muito. Olha esse resultado, gente. Deixa eu passar aqui rapidinho pra vocês verem, então, como que eu fiz a aplicação. Então, deixa eu passar aqui. 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 E aí 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 Então se você tem aí essa curiosidade Ou se você já tem Comenta aqui que eu quero saber o que vocês acharam Sobre ele Eu vou tentar mostrar pra vocês A textura dele Nossa gente, mas é um cheirinho tão gostoso Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Pera Ó Ele é bem cremosozinho Mas não é aquela consistência tão dura Sabe E o cheirinho dele Nossa, o cheirinho dele, gente É muito incrível, sério Eu falo que os cremes Me ganham, né Primeiro pelo cheiro E esse é sensacional, sério Nossa, de verdade, ele é muito Muito, muito bom Gostei bastante dele Incrível, tá super aprovado, eu gostei muito Então, vocês aí Que tem o cabelo, né, cacheado Assim como o meu, tanto na curvatura 3 3A ou 3B Que é mais ou menos onde a minha se encaixa Tudo E se o cabelo de vocês também Vai se acostumando Vai sempre se acostumando com o creme Você tem que ficar mudando Então a minha dica É isso daqui Quando acabar o seu E você quiser comprar outro novo Pra testar Justamente pro seu cabelo Não ficar, né Se acostumando Porque o meu é assim Eu sempre falo pra vocês O meu cabelo Eu se acostumo muito rápido Com os cremes Então se eu ficar usando Por vários 3 a 4 meses O mesmo creme pra pentear Ele se acostuma E ele começa a não dar mais O resultado que dava no começo O meu cabelo É como se se acostumasse Sabe Não dava mais E não der Não der Não dá, né Enfim Mas os resultados que eu espero Mas não por causa do produto Eu acho que é do meu cabelo mesmo E aí eu sempre vou trocando Pra já não ter esse problema Então comigo não acontece mais Porque eu sempre troco E aí uma semana eu uso um Uma semana eu uso outro E foi o que Tipo Eu tenho certeza, gente Que isso foi a principal Sem dúvida alguma Foi o principal motivo Do meu cabelo Ter ficado mais hidratado Ter ficado mais forte Eu acho que isso contou muito Então essa é a minha dica hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu curtir Corre lá no Instagram Como eu falei pra vocês Que é ArrobaLupra do Cunha E um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau